Bem galera, muito bom dia, aqui Irani, direto de Garopaba, de olho no ciclone, olha quantos pássaros aqui, não sei se alguma situação por causa do vento, mas temos bastante pássaros aqui, como vocês estão vendo. E aí, a maré é subindo, está chovendo, eu estou aqui me protegendo do vento, nesse local que eu estou aí, eu protejo o áudio aqui do vento, mas olhem só como está diferente Garopaba, nesta quarta-feira, 12 de julho de 23, agora 9 horas e 58 minutos, trazendo essa imagem aqui, olhem só, lá para o lado de Floripa, como está, tudo fechado também, guarda do Imbaú, praia do Siriu, e aqui a praia central, como eu disse, o mar está subindo aqui, vocês percebem, né, que o mar está subindo, daqui a pouco aí vai vir aí o reponto da maré, aí por volta do meio-dia, não é? Por volta do meio-dia nós temos o reponto da maré, vamos ver aí, muito provavelmente, à tarde, vamos ter maré ainda muito mais alta aqui, mas eu vou ficar atualizando, vou ficar aí atualizando vocês com relação à chegada do ciclone ou não, né, gostaria muito de falar para vocês em um vídeo que nós não tivemos, não sentimos a ação do ciclone, mas a gente vê aí que pelo menos a maré está subindo aqui, mas uma maré subindo assim é tranquila, nós já mostramos em outros momentos para vocês, ressaca aqui, né, muito mais forte, mas a questão é se vem vento, não vem vento, eu fico, como eu disse, de olho para vocês, estarei atualizando vocês aí durante o dia, tá certo então? Grande abraço, bom dia a todos!